A gente vai entrar aqui no regime, serviços regime, pedido de viabilidade regime, município de interesse, vai colocar a instituição que no meu caso é junta comercial, informa o número de registro empresarial, se for uma empresa registrada na junta comercial, se for uma empresa registrada no registro civil, você vai botar a matrícula, informa aqui o CNPJ, aí depois você vai precisar clicar em avançar, 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 preenche esses dados aqui de acordo com as características do imóvel e coloque aqui, aceite, aceito o termo, depois clica em enviar, beleza, clicou em enviar, ele vai gerar aqui o relatório, esse aqui é o número do protocolo, esse protocolo você deve anotar ele, mas você também pode clicar aqui em envia relatório, salvar o PDF, PDF dessa solicitação, eu normalmente eu solicito, anoto o número e salvo também aqui o PDF dessa solicitação. Depois, deixa eu voltar aqui, esse número aqui, esse protocolo que você anotou, normalmente demora 24 horas para ser liberado, para vir a resposta do regime sobre essa solicitação, então no dia seguinte, você vai voltar lá no menu serviços, no lugar de você ir em pedido de viabilidade, você vai vir em acompanhamento do pedido de viabilidade, então acompanhamento do pedido de viabilidade, você clica, tem aqui a opção protocolo, você vai clicar aqui na opção protocolo, vai digitar aquele número do protocolo que você salvou o PDF, ou que você anotou, e vai clicar em pesquisar, ele vai apresentar aqui a situação, então aqui, processo finalizado, processo finalizado, você já pode ir no site do Sintegra, seleciona aqui o estado que você quer, então se eu voltar aqui, foi muito rápido, você digita Sintegra aí no seu navegador, e aí seleciona aqui o estado que você deseja consultar a inscrição estadual, eu coloquei aqui Rio de Janeiro, coloco aqui o número do meu CNPJ, repito essas letras, esses caracteres aqui dentro desse quadro e clico em pesquisar, ao clicar em pesquisar, ele me dá a inscrição estadual aqui, prontinho, basta eu verificar se as alterações foram feitas com sucesso, se está de acordo, se as atividades que estão de acordo com o CNPJ, salvar o PDF e enviar para o cliente. Essa foi a aula sobre a alteração na inscrição estadual, um forte abraço e até a próxima aula.